Mulher morre e homem fica gravemente ferido lá na avenida, na avenida Puti Velho. Um acidente horrível, um acidente trágico, lamentável, onde houve essa vítima do trânsito, essa vítima fatal, infelizmente. O nosso repórter Tony Silva tem os detalhes e mostra aqui na tela do nosso Linha de Fogo. Um grave acidente automobilístico que acabou vitimando fatalmente uma pessoa e deixando outra gravemente ferida, aconteceu nas primeiras horas da manhã deste domingo, na avenida Puti Velho, principal via de acesso à grande região da Santa Maria da Codipe. De acordo com as informações, um motociclista que trafegava em alta velocidade ao passar pela ponte, em uma curva bastante acentuosa, acabou perdendo o controle e encontrou alguns obstáculos o suficiente para provocar o acidente. Ainda de acordo com as informações, ele teria atingido um porte de iluminação pública, mas não se sabe ao certo. E só uma perícia irá indicar o que teria provocado a queda e a morte de uma pessoa, como já dissemos, e ferimentos gravíssimos em outra pessoa. E a gente vê também ali uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que presta os primeiros socorros ali para a vítima sobrevivente até aqui deste grave acidente. Também já há uma viatura da CIP-TRAN, Companhia Independente de Policiamento de Trânsito de Teresina. E lá está, para a tristeza da família e dos populares curiosos que aqui estão, o corpo de uma jovem estendido no chão.